Uma pessoa toma três medicamentos diferentes, A, B e C. O medicamento A, ela toma o que, Renato? A cada quatro horas. Sublinha isso, filho, no dia da prova. A cada, eu tô sentindo um cheirinho. Tô sentindo um cheirinho. Tô sentindo um cheirinho. Falta aí, Macau. Cheirinho de MMC. Tô sentindo um cheirinho de MMC, ó. Ideia de tempo, de período. O medicamento B. A cada seis horas. O medicamento C, a cada doze horas. Sabendo que às nove, ó, sabendo que às nove, do dia primeiro de agosto, nove horas de primeiro de agosto. Ó, isso aí já é o método. A gente tá fazendo as marcações. Já tá vendo aí. Essa pessoa tomou três medicamentos juntos. Aí é que tá a parada, né, Marro? Aí que é o cheirinho. As questões de MMC, ela tem uma cara, ela tem um perfil. É isso? Esse é o principal, né? Esse é o principal. E no edital só tem, né? Só tem, né? Exatamente. Até coloquei, acabei colocando o premonição MDC, né? Me empolguei, mas enfim. Vamos lá. O próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses três medicamentos juntos novamente, ó, a ideia de período, ó. Vai ter um período, não é isso, Renato? Exatamente. De tanto em tanto tempo. Num instante acontece, próxima vez. É só você saber disso, né, Marro? Exatamente. Se a questão passar as três ideias, é MMC. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A questão trouxe a ideia, né, de período, né? A cada quatro horas, a cada doze horas, então você vai fazer o quê? Vai tirar o MMC dos caras. Pra ver de quanto em quanto tempo eles vão tomar esse remédio juntos. A ideia é essa. Então, vai lá. Por dois. Vai dar quanto? A Renata tá quebrando ali, ó. Três e quatro. Por dois. Um. Três e dois. Dá por dois de novo? Por dois. Um. Três e um. E agora? Por três. Um. Um e um. Multiplica os caras pra achar o MMC. Só multiplicar o MMC. Vai dar doze. Doze, né? Doze. Seis, doze. Eu acho que eu dei alguma conta aqui, não. Seis, doze. O meu tá dando 24, eu dei alguma conta. Não, aqui é doze. Pô, é a... Quatro. Eu vou ter quatro, seis e oito. Pô, tô maluco. Olha o inimigo, imagina aí, ó. Olha o inimigo, ó. Tá repreendido, hein? De onde eu tirei, porra? Doze, oito? Quatro, seis e doze. Vamos lá. Por dois. Dá dois. Três e seis. Por dois. Um, três. E o quê? Três. Por três. Agora sim. Um e um. Show de bola. Multiplicou. Vai dar geral o MMC. Doze. Então, o que significa esse doze? Que a cada doze horas, eles vão tomar o remédio juntos. Como aconteceu a primeira vez às nove horas, né? Aconteceu a primeira vez às nove horas. Coloca aí pra gente. Qual será o próximo momento que eles vão tomar novamente esse remédio? Joga aí pra gente que a gente vai mexer aqui no ar pra ver se é. Eu não saio do número ali. Foi, agora foi. Agora foi. Agora foi, é o inimigo. É o inimigo agindo. Agora foi. Então, jogaram aí pra gente? Já jogaram. Vinte e uma horas. Vinte e uma horas morreu. Por quê? Você vai pegar esse nove horas e vai somar as doze horas que vai acontecer novamente. Vai dar vinte e uma. Vai dar quantas horas? Vinte e uma horas é importante que é vinte e uma horas no dia primeiro de agosto. Correto? Gabarito, letra E de helicóptero, Marco V da Vitória. Primeiro de agosto às vinte e uma horas. Não vai mudar o dia. Né, Marcão? Exatamente. E lembrando, como o Marcão muito bem lembrado, olha a sua resposta, veja qual a alternativa que tem primeiro de agosto às vinte e uma horas, tá legal? E baixa aqui o material, que aí você vai acompanhar com a gente. Show? Vambora? Vamos seguir? Segue o fluxo? Vamos lá. Ideia de período e essa coisa de junto, cara, é MMC. Período e juntos, é MMC. Paguei. Paguei. Vamos lá. Simbora. Próxima questão. Próxima questãozinha, ó. Não poderia faltar, né? Razão e proporção. Ah, você não pode faltar. Tava no premonição. A MMC tava no premonição. Tudo tava no premonição, irmão. Por isso que o nome é premonição, né, irmão? A luz chegou. Vamos lá. Em certo dia, uma empresa onde trabalham trinta e seis pessoas... Coisa linda. Ó a palavrinha mágica. A razão, show, do número de pessoas resfriadas... Resfriadas. E pessoas não resfriadas... Coisa linda. Era o quê? De dois pra sete. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Isso é importante. Mais uma pessoa... Estava o quê? Resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser... Ai, meu Deus. O aluno, às vezes, fica desesperado porque ele quer chegar logo no final, né? Exatamente. Mas tem que ir... É igual em Gov, né? Um antes e um depois, né? Quem bebe sabe, né? Tem um antes, né, cara? Pô, segura o tchan aí, pô. Primeiro você tem que saber quantas pessoas tinham resfriado e não resfriado. Exatamente. Pra depois ir embora. Segue o fluxo. Vamos lá. Aí, o que vai acontecer aqui? Pô, isso aqui tem... Pô, isso aqui o cara já tá no sangue. Razão tá desesperado. Coloca o K que vem a... Solução. Regra do Cadinho. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Quebrando aí essa questão. Ó, qual é a jogada aqui? Ele fala da razão. Resfriada. A gente não sabe. Então, pra não confundir, resfriado eu vou chamar de X e não resfriado, eu vou chamar de Y. Tá? Só pra não confundir aqui o pagode. Sim ou não? Beleza? Aí, vamos lá. Razão. Razão é uma divisão. Então, X está para Y, assim como 2 está para 7. Assim como 2 está para 7. Morreu. Aí, acabou. Pessoal, quem é nosso aluno já sabe. Questão de razão e proporção, coloca o quê, Renato? O K que vem a solução. O K é a chamada constante de proporcionalidade. Ele pode ser X, Y, qualquer letra. Exatamente. A gente bota K porque quase não aparece. É o número que você multiplicou o 2 e o 7 para chegar no total de 36. Então, somando esses caras, vai lá. O total é a soma. Você vai somar os dois. 2 mais 7. 9. 9 K. O K é igual a 36. Daí, o valor de K é 36 por 9, que dá 4. Esse é o valor do K. Agora que eu achei o valor do K, eu posso achar o valor do X e do Y, né, Marcon? Sim. O X vai ser o quê? 2K, na real, é 2 vezes K, que é 4. 8. 8. E o Y é 7K, 7 vezes 4, que dá 28. Então, eu tenho isso daí. Só que aí, muita calma nessa hora. Exatamente. Não vai dar mole. Ele falou o seguinte, ó. Vamos lá. No dia seguinte, constatou-se que mais uma pessoa dessas, né, que mais uma dessas pessoas, perdão, estava resfriada. Então, vai ter o troca-troca ali, né? É, já vou botar aqui, ó. No dia seguinte, para tu não esquecer. Vai ter o troca-troca. Vai tirar do de baixo e vai colocar no de cima. Exatamente. Tira do de baixo e coloca no de cima. Uma resfriada X, eu tinha 8, ficou mais 1. Ó, resfriado. Resfriado é o X. Só que eu tinha 28 pessoas que não estavam. Uma ficou resfriada, eu fiquei com 27. Morreu. Aí acabou. Agora, o que a questão está pedindo? A razão entre, né, o atual. O atual é isso aqui. A razão entre o número de pessoas resfriadas, que é X, e o número de pessoas não resfriadas, que é Y. Aí você vai fazer ali a divisão. Só botar na ordem, só não dá mole. 9 sobre 27. Simplificou. Em cima e embaixo por 9. Nossa brincadeira ficou 1. O que, gente? Terço. Acabar a letra. D de dado. Está aí a resposta. Show de bola? Morreu. Mais uma aí. Foi embora. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.